Presidente, tem duas semanas a Unifesp divulgou um estudo mostrando que quase um milhão e meio de brasileiros usam maconha. A segunda vez que ela faz um levantamento, também inclui a questão do álcool e tal, tem coisas preocupantes, detectou um aumento no uso da maconha por adolescentes. Os críticos dizem, olha, o caminho não é legalizar, você só vai estimular o consumo. Agora, muita gente já consome, já é um dado da realidade. Esse estudo, ele reforça esse argumento que o senhor tem defendido, que nós temos que caminhar por uma legalização, é da maconha, maconha, maconha. Confesso que às vezes, fico até meio esquecido, que há muito tempo eu tô vivendo isso, mas sou um cara normal. Doutor, não me leve a mal, sou voraz, corro atrás, vou além, quero mais, eu vou cantar. Sempre pedindo a paz, do boldim, do alecrim, três pra um, traz pra mim, que eu vou torrar. E fica japonêsinho, fiquei lombradão, entrei na viagem, vi Felipe Boladão, Bezerra e Bob Marley. Um paraíso florido, um bomboleta zoando, meu papo é a tua e da leste, eu tô cantando. Minha brisa, que me inspira de várias rimas, de contagiar. Me deixa leve e suave, mas sem flagrante na nave. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corribam o bordo? Esses caras não é de um louco. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corribam o bordo? Confesso que às vezes, fico até meio esquecido. Que há muito tempo que eu tô vivendo isso. Mas sou um cara normal, doido não me leve a mal. Sou voraz, vou atrás, vou além, quero mais. Eu vou cantar, sempre pedindo as pazes. Do botinho, do alegrinho, três pra um, traz pra mim que eu vou torrar. E fica japonêsinho, Fiqueira, um bratão. Curtindo a viagem de Felipe Boladão. Um bezerra e Bob Maler, um paraíso florido. Com bomboleta zoando, meu papo é reto e negão. Eu tô cantando a minha brisa, que me inspira a contagiar. Várias e mais, que deixa alegre e suave. Mas sempre a grande na nave. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles proibem o bolo? Esses caras metem o louco. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles proibem o bolo? Canabins. Tu quer saber qual é o DJ Fie? Tu quer saber qual é o DJ Fie? Eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar.